Ah, perfeito. Então vamos começar. Então vamos respirar um pouquinho, vamos voltar nossa mente aqui para a aula de asmas. Faça uma inspiração profunda. Exale devagar. Observe a sua inspiração. Mentalize o que você deseja para essa aula de hoje. Novamente, faça uma inspiração profunda e detalhe devagar. Vamos começar a nossa aula de pé. A gente vai caminhar aqui no mesmo lugar, os montantes e os braços para frente e para trás. Respirando, sente o ar em grande, sente o ar saindo. Aumenta a velocidade. Aumenta mais um pouco. Respira. Aumenta mais um pouco. Respira. Aumenta mais a velocidade do vigor. Ok, comece a diminuir. Observe a sua respiração. Vai diminuindo. Ok. Entrelace os dedos aqui atrás. Se possível, aproxime as palmas das mãos uma da outra. Inspira, soltando o ar, braço para a direita, corpo para a esquerda. Se possível, estive os braços. Inspira, soltando o ar, corpo para a direita, braço para a esquerda. Vai ficar com um vazio. Inspira, soltando o ar, peça à frente e leva os braços. O mão vazio também. Inspirou, subiu. Vai lá atrás, viva o corpo. Soltando o ar, retorna ao centro. Mais uma vez. Inspirou. Soltando o ar, braço para a direita, corpo para a esquerda. Inspirou, subiu. Soltando o ar, desce o corpo para a direita. Inspirou, subiu. Soltando o ar, desce o corpo para a frente. Eleve os braços. Eleve os braços. Puxa o seu umbigo para a direita. Inspira, sobe. Soltando o ar. Inclina o corpo levemente para os braços. Braços esticados com o mão direito. Soltando o ar. Soltando o ar. Vem assim. Inspira, enche o mão de ar. Soltando o ar. Braço para a direita, corpo para a esquerda. Soltando o ar. Inspira, sobe. Exala, vai para o outro lado. Inspira, sobe. Exala, vai para o outro lado. Exala, vai para o outro lado. Exala, vai para o outro lado. Exala, graça frente. Eleva a três braços do máximo possível. Hoje, sem posição. Olha só. Inspirando e tire o corpo para trás. Estou usando a arma para você. Vamos fazer a última reflexão desse alongamento. Inspira. Expira. Inspira, sobe. Exala. Inspirou, subiu. Soltando o ar, testa na frente. Testa em questão, a cadeira. Inspira, sobe. Relaxa. Relaxa. Relaxa os braços. Observe a sua respiração e a sensação corporal. Mexa. Aバ local. aqui em cima. Vamos fazer a postura do fôlego de basca e caça. Então, primeiro vou mostrar para vocês, em seguida a gente vai juntos, a gente vai inspirar, levar o braço lá atrás e soltando o ar a braça na parte direita. Depois a gente vai fazer uma coisa mais esquerda e por último a gente abraça as duas pernas. Então, vamos começar. Inspira, leva os braços lá atrás, soltando o ar com o mão vazio, abraça a perna direita. Os dois pés ficam aguentando na sua cabeça. Faça uma contração de um vídeo. Inspira, estique braço e perna, soltando o ar a braça, a perna esquerda. Inspirou, soltando o ar a braça, duas pernas. Pode fazer força nesse abraço ali. Inspira, estique braço e perna. Exala, abraça a perna equilíbrica. Contrai o ombro, o mão vazio, os pés apontando para a sua cabeça. Inspirou, expirou, expirou, perna esquerda. Inspirou, abraça as duas pernas. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspira, estique braço e perna, soltando o ar, abraça a perna direita. respira, sozinho, a perna direita. Inspirou, soltando o ar, abraça a perna esquerda. Espirou, soltando o ar, abraça a perna esquerda. Exalando, abraça as duas pernas. Os pés ativos, os dois pés apontando na sua cabeça. O pulmão fica vazio, completamente sem ar. O umbigo contraído. Inspira, estica, abraça e perna. Relaxa, observe a sua respiração. Observe a sua sensação corporal. Faça uma inspiração profunda, exale devagar. Agora nós vamos fazer uma torção, deitados também. A gente vai se deitar com os braços abertos. Na lateral do corpo, na lateral do ombro. Palma das mãos ligadas para baixo. Dove os seus joelhos. Faça uma inspiração profunda. Soltando o ar, você vai deixar as suas pernas caírem para a direita. E o seu olhar vai crescer. O pulmão vai ficar vazio. O meio contraído. Inspira, eleva as pernas e olha para cima. E soltando o ar, as pernas caírem para a esquerda e o seu olhar para a direita. Inspira, sobe. Exala, pernas para a direita e o seu olhar solvamento para a esquerda. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Exala, pernas caírem para a direita e o seu olhar solvamento para a esquerda. Inspira, sobe. Exala, desce. Os pés podem ficar no ar ou os pés podem ficar no chão. Duas opções. Inspira, sobe. Exala, desce. Inscreta. Inspira, subiu. Soltando o ar, cresceu. Inspira, sobe Relaxa, estique braços, pernas Palma das mãos viradas para cima Relaxa o corpo Observe a sua respiração E a sensação corporal Relaxa Relaxa O que é isso? Faça uma inspiração profunda, apesar de devagar. Agora nós faremos uma elevação de quadril. Então, a gente vai deitar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer a câmera de dito. Acho que assim dá pra ver. Então, deitados, pernas dobradas, joelhos dobrados, braços esticados, vai inspirar e elevar o quadril. Mas é bem simples o movimento. Quando eu estiver lá no quadril elevado, vai ficar com um alcheio de ar. Vai fazer novamente a contração do bico, vai puxar o bico pra dentro. E também vamos fazer a contração do perigo, como se tivéssemos querendo cortar o xixi. Então, prepare-se. E ao inspirar, eleve o seu quadril. Os braços fazem força contra o chão. Vai trabalhar os mãos nos braços, nos pontos. O pulmão fica cheio. O bico e o perigo voltam ali. Soltando o ar, desce e levagaram. Inspira, sobe. O bico e o perigo contraímos. Braços fazendo força contra o chão. Soltando o ar, desce. Inspira, sobe. Soltando o ar, desce. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Inspira, sobe. Desce. Última vez. Inspirou. Inspirou. Relaxa. Pernas esticadas. Braços esticados. Palmas não viradas por cima. Observe a sua respiração. E a sensação corporal. Inspira. 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 Agora, vire-se de lado em posição percal. encontre um conforto nessa posição e fique por alguns instantes. Agora, vamos ficar de cruz. Barriga virada para o chão. Vamos fazer aqui elevação de braços e pernas, então os braços ficam esticados lá na frente. Queixo ou testa no chão, vai inspirar, elevar braços e pernas, tá? E vamos ficar aí entre seis e oito segundos com o pulmão cheio, com braços e pernas elevadas. Então, se concentra e na sua próxima inspiração, eleve a braços e pernas. Soltando o ar, desce. Pode virar o osso de lado, relaxar um pouco. Mais uma vez, preparou. E ao inspirar, eleve seus braços e suas pernas. Soltando o ar, desce. Relaxa. Prepare para a próxima repetição. Ao inspirar, eleve. Soltando o ar, desce. Relaxa. 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 Última repetição. Prepara. Inspirou, subiu. Exalteceu. Relaxa. 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 Virem-se de lado em posição fetal. E com a ajuda das mãos, empurre o chão, vamos nos sentar. Agora a gente vai fazer a auto-passagem. Então, ache uma posição confortável para você se sentar. Pode ser no chão, no almofado ou em qualquer lugar que você se sinta confortável. Espregue uma mão contra a outra, aquecendo. E aí, com as mãos em formato de bó, chefe os olhos. Não precisa encostar suas palmas na mão nas pálpebras. Você vai sentir o calor embalado pelas suas mãos, entrando lá dentro dos seus olhos. Respiração consciente. Aqueça as mãos mais uma vez. E agora você pode colocar as mãos nos olhos ou pode escolher outra parte do seu corpo que você queira colocar suas mãos adecidas. Respira. Sente o calor embalado pela sua mão, entrando no seu corpo. Agora, com a ponta dos dedos, vamos massagear a nossa testa, do centro para fora. Massageia sobre as dedos. Pode ser com o polegar e com o indicador, assim. Ou pode ser com o indicador e com o médio. Massageia a parte por baixo dos olhos. Em movimentos circulares, massageia suas têmporas. Gire para o lado. Respiração consciente. O tempo todo, percebendo a respiração. Uma respiração mais profunda, não superficial. Massageia as têmporas do sentido contrário. Respira. Massageia o nosso rosto. E agora, com os polegares, a gente vai massagear o queijo aqui, o maxilar. Então, parte aqui do centro. Vai subindo até ir lá para trás da areia. Pode ser para cima do da garganta. Agora, o corpo que você for massageia. Massageia a sua garganta aqui para cima. Muito bem. Com a ponta dos dedos, massageia a sua cabeça. Parte de trás da cabeça. Pescoço aqui atrás, a nuca. Massageia a sua orelha. Pescoço aqui atrás. Pescoço aqui atrás. Pescoço aqui atrás. Respiração consciente. Dentro e fora da orelha. Agora, encaixa os dedos aqui na orelha. Massageia em toda a lateral do rosto. Pode dar um sorriso enquanto massageia. Movimento circular para frente, para trás. Muito bem. Agora, com a mão direita, vamos massagear o ombro esquerdo. E com cuidado e delicadeza, massageia suas axilas. A parte da frente, a parte do meio e também mais para trás. Boa parte da toxina do nosso corpo, ela sai para essa parte, através do suor. Então, é bom que essa glândula aqui esteja sempre ativa, sempre relaxada, para ela trabalhar, com sua capacidade máxima. Massageia o braço. Vai descendo, até chegar no pulso. Massageia sua mão também. Massageia os dedos da mão. Agora, vamos para o outro lado. Ombro. Axila. Braço. Cotovel. Mais descendo. Pulso. Mão. Dedos da mão. Cotovel. 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 Agora, a gente vai massagear o peito. Normalmente, as mulheres, elas fazem o movimento circular aqui ao retorno do peito. Os homens fazem raspagem. Os homens fazem raspagem, mas quem tem a vontade de fazer da forma de você se sentir melhor, massageia suas costelas. Massageia as laterais do corpo. Outro lado. Respiração consciente. Inspira Expira Vamos massagear nossas costas Agora a gente vai massagear a barriga Vamos tentar alcançar os órgãos internos A gente vai massagear a barriga em três etapas Primeiro lá em cima do umbigo Depois a região do umbigo E depois a parte de baixo Então inspira Soltando o ar Contraia a barriga Massageia aqui Não precisa ter medo Massageando Inspirou Soltando o ar Contraia novamente Vamos massagear aqui A região do umbigo Mais uma vez Inspirou Exalou Vamos para a parte de baixo Bem perto aqui do quadril Respire Respire normalmente E mantenha A barriga contraída Para facilitar o acesso Aos órgãos Ok, muito bem Terminou a barriga Agora a gente vai massagear Glúteo Glúteo Bumbum Bumbum Massageia a sua virilha Então a virilha é um outro ponto Com uma importância similar à axila, né? Que é onde o nosso corpo Elimina as axilas Então com bastante Suavidade Suavidade Carinho Massageia a sua virilha Massageia a sua coxa A parte de baixo A parte de cima E as laterais Massageia o seu joelho Tanturilha Massageia a sua cabela Eu uso aqui A ponta Com o meio dos dedos Com o nó dos dedos Então massageia a cabela Massageia Seu tornozelo E o seu pé Dedos do pé Quando terminar Põe o pé no chão Dá umas batidinhas E vamos para o outro lado Glúteo Bevilha A coxa Parte de baixo Parte de cima Laterais Joelho Tanturilha Tanturilha Dedos de pé Dedos de pé Apoia o pé no chão Dá umas batidinhas Na sopa E agora você pode se deitar Para o relaxamento final A gente deita Na postura do oito A gente afasta O corpo todo esticado Os braços Com as palmas As mãos viradas Para cima E um pouco Afastados Do corpo Os pés também Os pés Que vão afastados Um para o outro Deixe os pés Caírem Para os laterais Observe a sua Respiração E a sua Sensação corporal Faça Faça Na inspiração Profunda E exale Devagar Relaxa Seus pés Relaxa Relaxa Suas pernas Solte o oito Das pernas Com o seu chão Sente o contato Do seu padeiro Com o chão Relaxa o padeiro Relaxa 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 Suas costas Relaxa Relaxa Os ombros Relaxa O peito Relaxa Relaxa A barriga Relaxa Relaxa Seus braços E mãos Relaxa O pescoço Relaxa 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 O rosto Relaxa Relaxe os olhos, relaxe sua testa, relaxe o topo da cabeça, relaxe sua nuca. Relaxe os olhos, 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 relaxe sua nuca. Relaxe sua nuca. Faça uma inspiração profunda, exale devagar. Comece a movimentar as estrelas do corpo, dedos, as mãos, dentro dos pés. Aos poucos, abra o movimento para outras partes do corpo. Sinta o movimento do corpo. Sinta o movimento do seu corpo quer fazer. Espreguiçar, alugar, esticar. Sinta o movimento do corpo. Vai se preparando. Vai se preparando aos poucos para ir se preparando de nada. no seu tempo. Com a ajuda das mãos. Com a ajuda das mãos e do corpo. 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 Faça seus agradecimentos. com a ajuda das mãos e do corpo. eu agradeço a presença de vocês nessa aula a gente vai meditar por 5 minutos então a postura permaneça em postura confortável as mãos podem repousar sobre os joelhos ou as mãos podem ficar umas sobre as outras uma sobre a outra ou apenas pelas lábios tenta deixar a sua coluna ereta observe o ar entrando e saindo pela narina não force a respiração apenas observe o ar entrando e o ar saindo sente o ar que entra sente o ar saindo e o ar 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 Amém. Amém. Faça uma inspiração profunda, exale devagar, aos pouquinhos vai retomando a consciência. Aos poucos pode ir abrir os olhos. Gratidão, Noé, Irma, Rodrigo, Chava e o De Gordi. Namaskar, muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido bom para vocês e para todos. Amém. Amém. Amém.